É do bolo e futebol Tá na quadra, a areia, lhe faz graças, é igual Depois posta no seu canal Merece aplausos essa linda amiga morena Tô pintado no seu corpo, muito lindo o seu jogo Merece música e poema Essa linda amiga morena, eu quero ver você jogar Todo o seu charme no ar O talento não te falta Morena que encanta Morena que dança Talento velho, talento velho, morena Ela é do vôlei, do futebol Tá na quadra, a areia, lhe faz graças, é igual Depois posta no seu canal